Deixa eu mostrar também que tiveram posicionamentos aqui no Brasil e a favor do governo cubano. A ex-presidente Dilma no Twitter escreveu o seguinte. Os 60 anos de bloqueio econômico e financeiro de Cuba pelos Estados Unidos estão submetendo o povo cubano a enormes sacrifícios que se tornaram ainda mais acentuados desde o início da pandemia da Covid. O bloqueio norte-americano, que já foi condenado 29 vezes pela ONU, impõe gravíssimas privações a um pequeno país que tem sido um exemplo de solidariedade, espalhando médicos pelo mundo para ajudar no combate à crise sanitária. Enquanto Cuba oferece à humanidade profissionais de saúde, recebe em troca dos Estados Unidos, em plena pandemia, um embargo covarde que é repudiado pela quase totalidade dos países do mundo. Manifesto meu apoio ao povo cubano e ao presidente Miguel Dias Canel. Só me disse a narrativa. Era só um minuto, Adrílis. Ele está lendo a nota. E o Guilherme Boulos, do PSOL também, que foi candidato à prefeitura aqui em São Paulo, também fez um tweet dizendo o seguinte. Cuba teve 1.584 mortes por Covid em toda a pandemia, menos do que qualquer bairro de São Paulo. Mesmo sob um bloqueio econômico perverso, está desenvolvendo a sua própria vacina. E tem gente por aqui pedindo SOS para Cuba. Só se for ele. Muito bem. Cadê a vacina? Estou esperando até agora. Onde é que foi parar essa vacina cubana, hein? Adrílis, vai lá. Eu acho o seguinte. É essa esquerda que vocês querem que volte ao poder? É essa gente que privilegia tiranos em nome de um tipo de ideologia? Tiranos que massacram o seu povo? Que deixam o povo sem saúde? Com uma educação doutrinária? Sem alimento? Sem luz elétrica? Essa descortinação de uma verdade que é uma verdade de 60 anos da Revolução Cubana, que o povo não tem saúde, tem saúde precária, não tem comida direito, tem racionamento de comida, tem uma opressão de Estado que mata, que cerceia liberdades, que prende pessoas até pela sexualidade, é exatamente a hegemonia de uma ditadura canhestra, que é, pela ideologia de esquerda, de uma esquerda sociocomunista que seja, é colocada e incensada e propagandeada como modelo a ser seguido. Pelo amor de Deus. É essa esquerda que está querendo tomar o poder, não só no Brasil, como na América Latina, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em todo o país que uma esquerda socialista tomou o poder, todos viraram esse tipo de coisa, uma ditadura canhestra e abjeta. Só uma nota em relação ao Joe Biden, que está querendo, falando que o povo quer comida, quer liberdade, o Joe Biden é o frouxo. O Trump falava exatamente de uma maneira truculenta, e tem que ser truculento, contra tiranos assassinos, e o Biden falava que tinha que dialogar. O Obama ouviu calado o ditadorzinho, vagabundo, Raul Castro, dizendo que Cuba era um exemplo de educação e saúde. Foi lá em Cuba puxar saco de ditador. O que a ONU tem que fazer é exatamente estabelecer um princípio rígido, onde há democracia e onde há ditadura. Onde a ditadura tem que ter intervenção militar de alguma forma incisiva. Tem que tirar esse vagabundo desse ditador, o Juan Dias, que ele chama, e tirá-lo de maneira peremptória e imediata.